Boa noite, boa noite a todos, boa noite pessoal. Por favor, avisem-me se vocês estão me ouvindo bem, enxergando bem. Boa noite a todos, boa noite trincheira. Eis que chegou o dia 4, eis que chegou o dia 4. Uma alegria pessoal, uma alegria estar aqui depois de tudo que, obviamente né, não vivi sozinho, mas de tudo que vivi nesses últimos 80 dias. Uma alegria, uma alegria estar aqui. Estar aqui para divulgar o meu novo curso, divulgar esses meus estudos, de convidá-los para que estudem comigo. Afinal, vocês estão, evidentemente, numa aula, que é também uma apresentação do meu novo curso. A minha comunicação é uma comunicação muito clara. Vocês estão aqui, obviamente, para que eu possa orientá-los no sentido intelectual, mas também para que eu possa estimulá-los para que estejam comigo nesse meu novo curso. Fiquei 80 dias sem promover nem o meu livro que lancei no meio desse período, sem fomentar um novo curso ou algo nesse sentido. E vocês estão aqui também, eu acredito, independentemente se farão ou não esse curso, eu acredito que também estão aqui para prestigiar esse momento, né? Então, a minha pretensão se divide em duas linhas. Apresentar o tema, apresentar as ferramentas intelectuais que compõem esse meu estudo, as minhas ambições, o que desejo, o que buscarei entregar enquanto professor. E também, claro, depois, apresentar a estrutura do meu novo curso. Maravilha? Primeira questão, vocês estão aqui para o primeiro encontro formal do meu novo curso, que é a história do comunismo no Brasil. Para quem não sabe, meu nome é Thomas Juliano Ferreira dos Santos. Eu acredito, né, que é um pouco estranho você estar aqui sem me conhecer, mas, partindo da ideia que talvez um ou outro esteja aqui pela primeira vez, saiba, antes de tudo, que é bem-vindo, independentemente da sua perspectiva de vida, você é bem-vindo. Enquanto professor, eu não sou um higienista, eu gosto de ministrar aulas para quem deseja estudar. Eu tenho alunos de diferentes tipos. Isto, obviamente, não me faz um relativista, eu tenho os meus valores, mas, enquanto professor, eu aprendi com os meus principais pedagogos, que eu me espelho e, portanto, que me inspiram, que o professor, ele ensina. E, nessa condição de ensinar, basta que o aluno esteja disposto. Bem, então, meu nome é Thomas, eu sou historiador, eu sou professor, eu sou editor. Enquanto editor, vinculado ao tema, eu editei o Evaristo de Moraes. Inclusive, há alguns dias, ministrei uma aula sobre Evaristo de Moraes. Esse socialista esquecido, ignorado. Um socialista histórico que, vejam só, gostava de Pedro II, gostava de Isabel. Escreveu aquele que eu considero o melhor livro sobre a história do abolicionismo no Brasil. Evaristo de Moraes, um homem que, sim, deixou muitas contribuições para o nosso país e alguém que, recentemente, não tinha sequer o seu túmulo minimamente preservado. Tanto que eu, apontado por muitos como um reacionário, como um fascista ou qualquer coisa similar, fui o responsável por tirar, editorialmente, Evaristo de Moraes, do esquecimento, além de cuidar do seu túmulo. Isto colocado, mostro que eu estou vinculado a este tema com alguma profundidade. Uma vez que eu estou vinculado com profundidade, quer dizer que existe uma jornada. Eu não estou aqui, obviamente, para entregar as perspectivas, digamos assim, ideológicas que muitos imaginam que talvez eu tenha com relação ao tema ou qualquer coisa nesse sentido. Assim como eu não estou aqui para agradar aqueles que esperam uma perspectiva neutra. Eu estou aqui para mostrar aquilo que eu estudei, aquilo que eu concluí, aquilo que compõe a minha jornada. Jornada esta que, na vinculação com o tema, tem estes dois trabalhos editoriais. Tem, por exemplo, no ano passado, ministrei uma aula sobre o Foro de São Paulo, na perspectiva do professor Lávio de Carvalho. Há um ano e meio, organizei um curso sobre o marxismo na perspectiva do Kolakowski. Em 2020, ministrei um curso introdutório sobre o marxismo no Brasil em quatro aulas. As aulas ocorreram às quatro horas da madrugada. Não era um horário de coach ou algo nesse sentido. Era justamente uma possibilidade que encontrei de, dentro do horário que eu tinha, ensinar as pessoas também gratuitamente. Ainda, na minha vinculação com o tema, em 2015, lancei um curso sobre a história do marxismo no Brasil. Se eu lancei, em 2015, um curso sobre a história do marxismo no Brasil, imaginem que nove anos depois, eu volto a abordar esse tema em curso. No meio do caminho, eu não negociei essas aulas que ficaram gravadas, eu não fomentei um novo período de inscrições. Eu lancei esse curso em 2015, e de lá para cá, eu segui estudando. Se eu já me considerava preparado em 2015, eu me considero ainda mais preparado em 2024. Então, eu tenho uma jornada, assim, com esse tema. Ainda, vejam só, eu sou autor de dois livros sobre Paulo Freire. E Paulo Freire, embora um intérprete do marxismo, com algumas vinculações, com outras rupturas, no sentido de um tipo de purismo intelectual, Então, inevitavelmente, para bem estudar Paulo Freire, se faz necessário que Paulo Freire se insira dentro de um debate para que ele possa ser bem inserido. Logo, você precisa dominar esse tema. Então, nesse sentido, imaginem que é uma jornada, é uma jornada de vida. Vocês estão aqui dentro de uma jornada. E estou feliz por recebê-los. Bem, história do marxismo no Brasil é um tema, e eu quero colocá-lo como um tema de longa duração. Um tema de curta duração, e aí que eu gosto de trazer o Proust, por exemplo, como uma ideia inaugural para essa reflexão. Um objeto de curta duração talvez seja você descrever o seu dia, descrever a sua semana, descrever o seu ano. Enfim, temporalidades e um conjunto de biografias que, assim, são mais reduzidas. Ponto. Aí avançamos. Curta duração nesse sentido. Agora, história do marxismo no Brasil, pessoal. É um tema vastíssimo. Vastíssimo. E, portanto, enquanto pesquisador, interessantíssimo. Afinal, para bem estudar o marxismo no Brasil, eu preciso compreender não só a biografia de Marx, eu preciso compreender, claro, alguns dos seus principais críticos, alguns dos seus principais disseminadores, eu preciso, obviamente, contextualizar as ramificações do pensamento marxista dentro da história brasileira, e eu quero começar por aí. História do marxismo no Brasil é um tema de longa duração. Afinal, Karl Marx morreu em 1883. Se ele morreu em 1883, vale fazer a seguinte pergunta. Como estava o Brasil em 1883? Sabemos, e eu coloco assim no plural, porque eu imagino que vocês todos sabem disso, que em 1883 o Brasil ainda era um império, ainda era uma monarquia. Em 1883 o Brasil também ainda vivia a chaga nefasta, maldita, da escravidão. Em 1883 o Brasil ainda tinha, portanto, mão de obra escrava e um império. Em 1883, dentro da organização do gabinete de ministros, quem administrava o Brasil era o Marquês de Pararaguá. Aí vem a pergunta. Um autor, Marx, um filósofo, um economista, um autor, por que não, polissêmico, morre em 1883, num período que o Brasil ainda era escravocrata, ou que o Brasil não é mais, que o Brasil era o império, o que o Brasil não é mais. Esse autor morre nessa circunstância. E o seu pensamento permanece vivo. Vivo. Nós estamos aqui estudando, discutindo, ou ainda vocês apresentam um interesse nesse tema. E não apresentam só aqui, sabemos que, por exemplo, nas últimas eleições, o tema do comunismo ganhou muita força, muita ênfase. Ainda sabemos que o comunismo, muitas vezes, ele é debatido como mera teoria econômica, sendo que o comunismo se mantém vivo também por traços indispensáveis culturais. tanto que um autor que eu gosto muito, que é o Raymond Aron, ele faz a devida separação entre leitores, adeptos, continuadores de Marx. Ele divide em marxólogos, marxistas, marxianos, esse universo que debate com o Marx. Então, Marx faleceu em 1883, pessoal. De lá pra cá, de lá pra cá, nós já atravessamos um golpe republicano, a abolição, a era Vargas, a primeira fase republicana, que aprendemos equivocadamente na escola, como a república do café com leite. E é uma classificação equivocadadíssima. Avançamos na linha do tempo. Em 1945, Getúlio Vargas deixa o poder, Dutra assume, Getúlio volta, Getúlio sai do poder em 1954 de maneira trágica. Depois de Getúlio, nós temos uma sucessão complexa até que Juscelino Kubitschek assume a presença do Brasil, Brasília construída. Depois de Juscelino, nós tivemos Jânio Quadros, João Goulart, o golpe militar de 1964, que sim, foi golpe. Isto não faz de você um maoísta. No sentido de classificação, sim, foi um golpe. Então, de 1964 a 1985, tivemos as presidências militares, Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel, Figueiredo. Depois de Figueiredo, nós tivemos a dita redemocratização. E dita redemocratização, afinal, nós vivemos num país sem saneamento básico pleno e eu não consigo chamar um país como o Brasil, com todos esses dramas, e eu dei destaque ao saneamento básico pleno, por exemplo, mas há outros que no cotidiano nós sabemos que existem o tipo de ensino, o tipo de estrutura de segurança, o tipo de sistema hospitalar, etc, etc, etc. É difícil chamar o Brasil de democracia. Ainda, a própria discussão constitucional de 1988 contou, e isso é fato histórico, não estou inventando isso na minha cabeça, e não é um discurso antidemocrático, mas os debates constitucionais chegaram a contar, vejam só, até com cafetinas, cafetinas, isso é um fato histórico. Pois bem, de lá pra cá, nós atravessamos um período pretensamente homogêneo, tutelado por uma constituição, que é a Constituição de 88, mas nós sabemos que essa ideia de homogeneidade não é tão verossímil assim, afinal, Lula em 2002 tentou fundar o Novo Brasil, assim como o próprio, não estou colocando aqui o juízo de valor, o próprio Bolsonaro tenta, pelo menos no sentido da semântica, fundar o Novo Brasil em 2018. Então vejam só, durante todas essas fases que eu só elenquei em tópicos, contando a partir de 1883, ano de falecimento de Karl Marx, ano que o Brasil era governado enquanto administração por um império, o império tinha um conselho de ministros, este conselho chefiado pelo Marquês de Paranaguá, de lá pra cá o comunismo segue sendo pauta, segue sendo pauta, segue sendo assunto, e é exatamente de lá pra cá, porque vejam só, coincidentemente, é de 1883 algumas das primeiras manifestações sobre um tal Carlos Marques, filósofo alemão, que era até então apresentado de uma forma abstrata e discutido de uma forma abstrata por intelectuais brasileiros que de nome eu acredito que vocês pelo menos conheçam, tais como Riu Barbosa, Joaquim Nabuco, Silvio Romero e outros. Então, é do começo da década de 80, do século XIX, que simplesmente o marxismo se insere no cenário nacional e se mantém até hoje. o comunismo não define todas as ideias de Marx. Marx foi, de fato, um intelectual mais robusto, apresentou outros conceitos. Karl Marx, por exemplo, e cito aqui algumas definições, algumas nomenclaturas, definiu, pelo menos aos seus modos, certo? O conceito de praxis, um conceito de interpretação dialética, um conceito, por exemplo, de luta de classes, não foi ele necessariamente que o inventou, mas foi ele que colocou as suas bases numa nova interpretação. Karl Marx traz uma ideia mais pessoal sobre o que é o socialismo. Enfim, esse teórico no Brasil passa a ser interpretado, ser lido, ser discutido na década de 80 do século XIX. De lá pra cá atravessamos vários episódios, algumas ditaduras, crises, o Brasil participou das duas guerras mundiais, o Brasil viveu canudos contestado, federalista, atravessamos agora enchente e o comunismo segue sendo assunto. Segue sendo assunto. E é esse o meu desafio. O meu desafio não é tocar apenas numa discussão efêmera, por exemplo, sobre os dramas de Ipichuna, o município mais pobre do Brasil. É importante, é um dado da realidade que acentua a minha interpretação de que não vivemos, não vivemos reforço numa democracia, mas é um assunto efêmero da ordem assim do nosso tempo. Mas, a minha pretensão é a de mostrar esse painel de 1883 a pelo menos 1983, 1988. 100 anos de uma história que segue sendo narrada. Então, o meu desafio é apresentar uma história de longa duração com diferentes agentes. Exemplo, quem foi Olga Benário? De nome, eu sei que muitos a conhecem, mas quem foi Olga Benário? quem foi Elza a garota? Já que nós estamos falando de Olga. Quem foi, por exemplo, Luiz Carlos Prestes, Austro Gil do Pereira? Quais os papéis desempenhados por intelectuais como Silvio Romero na discussão sobre o marxismo, mas não só ele, o Carlos Sacerda? Porque o Carlos Sacerda ele é apresentado como o grande anticomunista brasileiro do século XX. Qual, de fato, foi o papel desempenhado por Lacerda dentro dessa discussão? Seria João Goulart comunista? Seria, de fato, Jânio Quadros um infiltrado da União Soviética? Seria, volto a João Goulart, João Goulart na sua visita à China um agente do maoísmo? Enfim, são várias as questões que muitas vezes aparecem, que na minha jornada enquanto professor, eu tenho respondido essas perguntas e quero trazê-las muitas vezes também para este curso. eu coloco muitas vezes, afinal, é uma temática de 100 anos e dentro de uma temática de 100 anos nós temos vários agentes, vários processos. Só a história do PCB, só a história, por exemplo, das ramificações do PCB, só para responder a pergunta qual a diferença estrutural do PT para os outros partidos de esquerda no Brasil, só essa pergunta, por exemplo, ela já é um curso, ela já tem uma profundidade, ela já tem uma especificidade, ela já demanda bibliografia e muita bibliografia. Então, retomando, em 1883, Karl Marx morre. Em 1883, quem administrava o Brasil fora Pedro II era o Marquês de Paranaguá. De 1883 para cá atravessamos uma queda de um império, uma série de complexidades republicanas, uma abolição, os pracinhas, participação nas guerras, etc. Atravessamos tudo isso. E o tema comunismo segue sendo discutido. Nem que seja com pouca bibliografia e muita roda familiar ou grupo de WhatsApp, mas o assunto comunismo, ele está aí. Aí vamos lá. Se o comunismo fosse apenas uma estrutura econômica, como seríamos capazes de responder a questão que toca nas biografias de tantos notáveis que compõem ou compuseram elementos artísticos e são homens vinculados a interpretações de esquerda. ainda dentro dessa história do comunismo no Brasil, a teologia da libertação, a relação do Brasil no campo diplomático com a China maoísta, com a própria Revolução Cubana, depois com a Cuba de Fidel, enfim, vejam, é um tema denso, denso, profundo. As continuidades, e aí vamos lá, e aqui vamos abrir um mapa. E assim, no sentido de tópicos, pessoal, no sentido nominal, em 1883, como eu mencionei, Marx morre, em 1888, a abolição, ponto, a partir da abolição, acentua-se no Brasil uma política migratória, a partir dos imigrantes, o que nós temos? também, né, a chegada de italianos, vinculados, por exemplo, a interpretações anarquistas. Nós temos o início de alguns grupos anarquistas no Brasil. O tempo avança, em 1922, nós tivemos a fundação do PCB. 1922 pra cá, o PCB segue existindo, e não é uma história linear. Aí, vejam só, para falar sobre o comunismo no Brasil, é necessário um repertório sobre a história da imigração. É necessário, sim, um painel sobre a história dos partidos, sobre os seus agentes. É necessário, sem dúvida alguma, um painel social para que possamos entender, sem necessariamente os vícios, o porquê Ipichuna existe no mesmo país que, por exemplo, a Faria Lima existe. Como? E vejam só, eu não estou aqui validando interpretações. Eu estou aqui demonstrando que o estudo sério, ele aborda inevitavelmente uma série de questões que passam da sociologia, que entram na discussão de estrutura política, que entram nas biografias, que entram nos elementos artísticos, etc. Ponto. Ah, vamos mais. Vamos mais, né? Imaginem só, o Raimundo Faoro ele não era um homem de esquerda. Não era. Nem perto disso. Ele, vejam só, passa a aderir ao PT. Por quê? Como nós vamos explicar que um homem que não era de esquerda, um Weberiano, como este homem aderiu ao PT. Da mesma forma, o Sérgio Borca de Holanda, da mesma forma, por exemplo, outros intelectuais acabaram, então, compondo fileiras de partidos de esquerda, mas sem necessariamente serem os intelectuais já vinculados. É uma grande questão que eu quero poder conversar no curso. eu quero, por exemplo, apresentar nesse meu curso a história do PT a partir de duas perspectivas, dois autores e dois autores que não são críticos ao PT. Eu quero mostrar, vejam só, o que esses homens aspas de dentro, o que eles dizem sobre o partido. E não significa necessariamente que eu vou descrever o curso a partir das interpretações de terceiros. Eu sou um historiador, eu sou alguém que, de fato, numa aula apresenta a conclusão de um processo, que numa aula mostra tudo o que li, tudo o que desenvolvi. A aula é o produto, o meu livro é um produto, produto de uma jornada, produto como resultado. então, sendo um produto, chegamos até aquele lugar, aquele lugar, uma aula. Só que muitas vezes eu acho que pedagogicamente é válido deixar com que os agentes do próprio espaço digam o que eles querem dizer e a minha intervenção ela é pontual, hora mais incisiva, mais crítica, mais analítica, hora mais técnica, hora mais impessoal, e assim o jogo pedagógico se desenvolve. E nesse curso eu quero poder fazer isso. Eu quero, como é a minha característica, mostrar, por exemplo, em diferentes tópicos, como os agentes do próprio tempo, dos próprios ambientes, descreveram o que atravessaram. Ponto. Isto colocado, isto colocado, cabe agora iniciar uma apresentação, do que é esse meu curso. Primeiro, longa duração, eu começo e amanhã já gravarei a primeira aula, eu começo no ano de 1883, a nossa primeira aula, que boa gravá-la. Amanhã, ao vivo, os alunos poderão assisti-la, o material ficará gravado, enfim, esta aula começará em 1883, e a minha ideia é começar em 1883 e chegar até 1988. Essa é minha pretensão. Para cumprir essa jornada, eu tenho a responsabilidade de apresentar um século, um século e cinco anos, 105 anos em oito aulas, que tem, em média, duas a três horas, duas horas e meia, algumas aulas com três horas e meia, algumas aulas com uma hora e cinquenta, as aulas sempre ministradas ao vivo. O material ficará disponível para os alunos durante um ano. oito aulas sobre a história do comunismo no Brasil, sendo a primeira aula esta, que parte de 1883, parte do ano que Karl Marx faleceu. Ponto. Então, oito aulas. Segundo ponto, além dessas oito aulas, os primeiros cinquenta alunos que se inscreverem no meu curso e depois eu, né, direi como vocês podem fazer isso, etc. Os primeiros cinquenta concorrerão a este livro aqui, que é o meu quarto livro. E aqui, vejam só, pastificado ainda, é o meu quarto livro, Machado de Assis, Escravidão e Política, é a minha pesquisa, certo? Ó, minha pesquisa sobre Machado de Assis. Um parêntese, vejam o comentário aqui do Jarbas 1964, aí vocês já tem um parâmetro, né? Jarbas 1964. Vamos perder tempo lendo livros de comunismo enquanto o PT destrói o Brasil tudo sempre em caixa alta. Acordem, amigos, acordem, a bandeira do Brasil. Sem dúvida, sejamos aquilo que o Nelson Rodrigues repudiava, ou seja, as pessoas que só conhecem o furúnculo de Marx, mas em contrapartida os mesmos sujeitos incapazes de responder o que é o marxismo. Ponto. Sejamos assim. Vocês têm duas possibilidades, né? Grosseiramente, né? Dialéticas. Vocês podem ser como Jarbas, ou vocês podem entrar na minha trincheira intelectual estudando o tema com a devida seriedade, com a devida responsabilidade. Certo? É simples isso. Bem, vou seguir oito aulas. Os cinquenta primeiros concorrerão ao meu quarto livro. Meu quarto livro. Eu já escrevi o Desconstruindo Paulo Freire, Desconstruindo Ainda Mais Paulo Freire, O Sofisma do Império, e aqui Machado de Assis, Escravidão e Política. Meu quarto livro, pessoal. Que foi lançado no meio da enchente, certo? E uma vez que lançado no meio da enchente, eu nem dei a divulgação que ele merece. Bolsonaro é melhor que Marx, professor. Mas eu não tenho muita dúvida disso. então assim, é impressionante, né, pessoal? Eu sou um para-raio, para-raio. Mas, mas, ultrapassemos os jarvas e retomemos aqui o que nos interessa. Oito aulas. Os cinquenta primeiros concorrerão, então, Machado de Assis, Escravidão e Política. Autografado por mim, certo? Aí, os cem primeiros que se inscreverem terão acesso a uma aula que gravei analisando este livro aqui. PT, uma história de Celso Rocha de Barros. Então, os cem primeiros terão acesso a esta aula aqui. Então, oito aulas mais esta aqui para os cem primeiros. Os duzentos primeiros alunos terão acesso a uma aula que gravarei sobre a vida e a obra de Graciano Ramos, o meu comunista favorito. Então, o título dessa aula poderia ser até esse, até ser esse. Graciano Ramos, o comunista favorito do historiador do povo. Então, os duzentos primeiros alunos terão acesso a esta aula sobre o Graciano Ramos. Aí, vejam só, os alunos receberão, além destas oito aulas e da possibilidade de entrar nessas aulas extras, os alunos terão acesso a uma aula sobre a Olga Benário, específica sobre ela, uma aula sobre o Luiz Carlos Prestes, uma aula específica sobre ele, uma aula sobre o Marighella, específica sobre ele, acesso à aula que gravei sobre o Evaristo de Moraes, uma aula específica sobre o Evaristo de Moraes, uma aula específica sobre a coluna Prestes, ponto. Ou seja, vamos colocar tudo em ordem aqui, oito aulas, mais a aula sobre a Olga Benário, a aula sobre o Luiz Carlos Prestes, a aula sobre o Marighella, a aula sobre o Evaristo de Moraes, a aula sobre a coluna Prestes, a aula sobre o que mais? O Graciliano Ramos para os 200 primeiros e para os 100 primeiros, esta aula aqui. Na largada já temos 14 aulas, na largada. Fora, claro, acesso à bibliografia, ao material gravado, ao grupo no Telegram, enfim, todas as aulas ficarão gravadas. Eu reviso todas as aulas, as aulas são ministradas ao vivo, vocês poderão fazer suas perguntas, etc. A interação é regra dentro do meu espaço. Regra. Ainda sigo. Este curso não será relançado. Eu vou começar a abertura do carrinho agora, dia 4, do 8, de 2024, às 20h37. Daqui até o dia 11, é este o período de matrícula. Se o último curso que eu gravei sobre a história do comunismo foi em 2015, o que eu posso dizer é que no mínimo nos próximos cinco anos eu não pretendo gravar uma nova turma, um novo curso sobre esse tema. Eu não me comunico dizendo hoje entre para amanhã revender o mesmo material. Eu não acho isso correto. Eu estou dizendo o carrinho estará aberto até o dia 11. Ponto. Depois do dia 11, ninguém mais entra. Para vocês estudarem comigo, o valor é de 12 vezes de R$39,86. Totalizando R$397,00. Ao todo, tanto os materiais já divulgados quanto os que eu ainda divulgarei, mais de 20 aulas, mais de 20 aulas, até o dia 11, no dia 12, certo? No dia 12, ninguém mais vai entrar. Ainda, eu não trabalho com uma propaganda falsa. Eu acredito que o professor, ele também tem uma forma ética correta de vender, de fomentar o acesso ao seu material. É evidente que existe aqui uma relação que é uma relação comercial. Esta relação comercial, ponto, ela se estrutura também no compromisso de palavra. Então, quem me conhece, quem é meu aluno há mais tempo, sabe bem que eu trabalho dessa forma. Então, no dia 12, independentemente se a venda se a venda for boa, não for boa, ponto, isso não vai me pautar, certo? Não vai me pautar. Minha palavra não tem preço. Então, eu não quero me prostituir. Nesse sentido, dia 11, se encerram as matrículas. Acabou. Acabou. Dia 12, ninguém mais entra. Vamos lá. Oito aulas, os 50 primeiros concorrerão ao meu novo livro. Quem já se inscrever, o link já está no meu perfil, vocês podem entrar no meu perfil. Quem não poderá assistir as aulas ao vivo, poderá assistir depois? Sem dúvida, as aulas ficarão gravadas. Poderá sim. Vocês terão acesso ao material durante um ano e este um ano começam a contar só no encerramento do curso. Ou seja, vocês têm um ano para assistir a contar do término do curso. O link para que se inscrevam está no meu perfil. No meu perfil. Amanhã eu já vou gravar uma aula. Amanhã. que vocês que já se inscreveram, que vão se inscrever, que vocês receberão ali o devido link e estarão comigo. E é uma aula que começará no ano de 1883. Eu quero abordar como era o Brasil no gabinete de Paranaguá e como o Cão Marques começou a ser inserido nesse país. Afinal, como Joaquim Nabuco, André Rebouça, Silvio Romero, Rui Barbosa, receberam suas ideias, sua biografia. Ponto. Ainda vou seguir oito aulas ministradas sempre às sextas-feiras. vamos ter aula amanhã e já na sexta-feira. O curso ocorrerá sextas-feiras, 22 horas. Toda sexta-feira, 22 horas, aula. depois do dia 11, ninguém mais entra. Ninguém mais entra. O pagamento no cartão de crédito será recorrente? Não, você faz o pagamento e pode dividi-lo em 12 vezes de 39 com 86. Eu trabalho com a ideia de democratização do conhecimento, eu trabalho com esse conceito. eu acredito apesar da palavra democracia ser um termo que muitos colocam já a bunda na parede quando essa palavra aparece, eu acredito na democratização do conhecimento, eu acredito nisso, certo? Então, oito aulas a estrutura formal. Os 50 primeiros concorrerão a este livro aqui. É o 50, não é 51, não é 52, 50, ponto. Os 100 primeiros e só os 100 primeiros, não é 101, não é 102, não é 99, ó, assistirão a aula sobre aqui, tem uma história, ponto. Os 200 primeiros a aula sobre o Graciliano Ramos, o meu comunista favorito, como eu brinquei. Além das oito aulas, bônus sobre a história militar do Brasil, um. Depois, a história, a biografia de Olga Benari, depois, a biografia do Luiz Carlos Prestes, depois, a biografia do Marighella, depois, a biografia do Evaristo de Moraes, depois, a coluna Prestes, ministrada pelo meu amigo Guilherme Diniz. ou seja, só que, nós já vamos partir de 15 aulas. O link está anexado, Paulo, no meu perfil, certo? O famoso link na bio, link anexado no meu perfil, você vai no meu perfil, está ali, está ali. Então, pessoal, oito aulas, amanhã, 22 horas, ministrarei a primeira, o comunismo no Brasil, e eu quero partir de 1883, ponto. Ainda, depois de toda essa minha retomada inevitável, como eu fiz referência, eu fico muito feliz de estar aqui divulgando esse meu novo estudo, é um estudo de uma vida, onde colocou o link no meu perfil, eu tenho um perfil no Instagram que você, inclusive, está aqui na live, inserido no perfil, você vai, o meu nome está ali, está ali. Então, então, assim, prossigo, aula sobre Graciliano Ramos, aula sobre a Olga Benário, aula sobre o Marighella, aula sobre o Prestes, aula sobre o que mais? História Militar do Brasil, do Nelson Werneck Sodré, ou seja, o que o Nelson Werneck Sodré, quem ele foi, quem ele foi, o que ele fez, naquele tipo de matéria do Globo Repórter, onde viveu, o que comia, o que fazia Nelson Werneck Sodré. Então, vejam só, os 50 primeiros concorrerão a isto aqui. Sim, muito bem, Everson, e aqueles que se inscreverem, já devem ter visto que tem aulas extras ainda, anexadas, para caso vocês queiram comprá-las, sobre Paulo Freire e sobre a CNBB. Então, assim, não é, é, esse é o meu trabalho, sou professor, professor de história do Brasil. Então, vejam só, eu, não, trabalho, eu não consigo trabalhar com boleto parcelado, assim, eu consigo, reduzir ao máximo, ao máximo que é possível, o preço, tanto, que ficou 12 vezes de 39,86, 397 reais, para essa quantidade de horas, de aulas, etc. Então, assim, eu consigo fazer o máximo, o máximo. Eu, eu não tenho aulas antigas para comprar, não são, não existem aulas antigas para a venda. Os materiais colocados para a venda são materiais inéditos. O que tem dentro desses materiais, o que é, nesse nosso conteúdo, bônus, algumas aulas que eu já ministrei, mas é um conteúdo bônus, como, por exemplo, do Marighella, do Prestes, essas aulas eu já ministrei. Mas vejam só, e quem se inscrever já terá acesso a esses materiais, certo? Já terá o acesso. Dia 12, dia 12, eu não vendo mais, vai até o dia 11, até o domingo do dia dos pais, ponto. ponto. Não, é até menos que um hambúrguer, até menos que um hambúrguer. Então, assim, dia 12, já não vendo mais, ponto. No dia 11, o período de inscrições se encerra, ponto. Os 50 primeiros, acesso ao sorteio deste meu livro, que é o meu quarto livro. Os, ó, os 50 primeiros esgotados. Os 100 primeiros, ó, tem acesso a uma aula sobre este livro aqui, ó. PT é uma história, PT é uma história. Os 100 primeiros. Então, eu trabalho dessa forma. Não vai existir extensão, rematrícula, a equipe ficou doida, vocês podem se inscrever agora. Ah, o, abertura surpresa. Não, 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 pessoal, esses recursos que eu considero que são recursos, assim, falsos, eles não são bem-vindos dentro da forma que eu trabalho, tá? Então, porque eu explorei só os 100 anos, 100 anos já é muita coisa, certo? Já é muita coisa. Mas por que, enquanto historiador, eu gosto da distância temporal? Eu gosto de ter essa margem. A primeira aula, amanhã, amanhã, às 22 horas. mas os nossos encontros ocorrerão sempre, às sextas-feiras, 22 horas. A minha equipe é lúcida, ela é ética, ética. Eu não acho que, enquanto professor, eu deva vender o acesso ao meu espaço, assim, de uma forma mentirosa. eu acho que o professor, ele também ensina na maneira como ele apresenta o seu material. É evidente que existe aqui uma relação, que é uma relação econômica, comercial, é evidente que eu quero vender, é evidente que eu preciso vender, é evidente que é assim que eu me mantenho, é assim que eu me sustento, é assim que eu coloco o pão na minha mesa, mas não é assim de qualquer maneira, de qualquer forma. existe um tipo de compromisso, existe um tipo de ambiente verdadeiro, eu não posso começar aqui uma apresentação no qual eu falo, olha, até o dia 11 do 8 vocês podem se inscrever, sendo que eu já sei previamente que vocês poderão se inscrever no dia 12, no dia 13, no dia 18, eu não acho isso correto. Eu não acho correto estar aqui numa posição mentirosa previamente combinada. Então é assim, pessoal, não vai ter uma abertura no dia 12. Oito aulas, todas gravadas, todas estarão disponibilizadas para os alunos, ponto. Além dessas oito aulas, os 100 primeiros, ó, acesso a este material aqui, ó, PT, uma história, uma aula sobre este livro aqui. além deste material, além deste material, vocês terão acesso uma aula sobre o Nelson Werneck Sodré, uma aula sobre a Olga Benário, uma aula sobre o Luiz Carlos Prestes, uma aula sobre a história do Marighella, uma aula sobre a vida do Evaristo de Moraes, uma aula sobre a coluna Prestes, além, claro, além, claro, de outros bônus que pretendo divulgar. O período de inscrições, uma semana, uma semana. O link está no meu perfil. Os 100 primeiros, ah, professor, gerei o boleto, conta? Sim, se você gerou o boleto dentro dos 100 primeiros, conta. Certo? Conta. Então, dependendo do caso, eu já respondo a você dessa forma. O curso terá esse custo 12 vezes de R$39,86. Eu fiquei sabendo do preço. Aí vai, vocês acreditarem nisso ou não, mas eu fiquei sabendo desse preço tem 15 minutos. Tem 15 minutos, pessoal. Eu juro pra vocês. Eu fiquei sabendo do preço tem 15 minutos. Então, assim, 15 minutos não, desculpa. Tem 45, 57 minutos. 57 minutos. 5 minutos antes de começar a live. Então, vocês terão acesso por um ano ao material, um ano, só conta, depois do encerramento do curso. Todos os meus cursos eu ministro uma aula na instalação. Então, assim, eu vou mostrar áreas brasileiras que vocês não conhecem. eu vou viajar até um local histórico, vou mostrá-lo pra vocês. Então, eu trabalho dessa forma. Dessa forma. É a maneira como eu, né, como eu trabalho. Eu acredito realmente na democratização como um valor. Eu acredito nisso. E quando eu falo democratização, eu não estou usando o entendimento do Barroso sobre democracia. Pão no cu do Barroso. Eu estou usando o entendimento de democracia a partir das compreensões do Papa Leão XIII, do Gustavo Corção, do João Camilo de Oliveira Torres. Esses os autores que embasam a minha ideia de democracia enquanto professor. Existe um... Antes dos 100 primeiros, sim, se o André não avisou aqui que bateu o 100, tá dentro. Então, assim, o André faz parte da minha equipe e está aqui me ajudando. Está aqui me ajudando. Então, eu estou escrito, obrigado. Obrigado. Obrigado pela confiança. Eu vejo aqui, né, por exemplo, olha, mudar o assunto, mas o senhor pretende lançar um curso. isso é profundamente desagradável. Eu estou aqui depois de 80 dias sem conseguir trabalhar. É o primeiro curso que eu divulgo depois de toda uma tragédia no qual eu parei a minha vida. Eu estou aqui ofertando isso por 39,86 em 12 vezes e a pessoa já está perguntando o que farei. Isso é feio. Isso é feio. É como se você viesse jantar na minha casa e eu lhe oferecesse um estrogonofe e você falasse poxa, quando é que você fará churrasco? Assim, é feio. Eu sei que não é por mal, mas assim, é feio. Existe um esforço que também é um esforço biográfico de eu estar aqui no meio de todo esse meu contexto mostrando em 2015 eu lancei meu último curso sobre a história do comunismo no Brasil e eu estou aqui novamente nove anos depois com mais leituras, com uma jornada diferente então valorizem se gostam do meu trabalho valorizem faltam 25 vagas 25 vagas para os 100 primeiros então assim até o dia 11 vocês podem se inscrever isso é fato mas os 100 primeiros é o 100 não o 101 terão acesso a minha aula sobre este livro aqui PT uma história olha obrigado 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 pela confiança obrigado viu e desculpe não conseguir também parcelar em boletos etc eu faço o máximo que eu consigo certo mas parcelar em boletos infelizmente eu não consigo ofertar certo amanhã 22 horas aula quem se inscreveu quem se inscreveu se o André não avisou aqui está dentro até o momento está dentro está dentro certo quem se inscreveu está dentro eu que agradeço pela confiança eu agradeço minha querida Maria Elizabeth obrigado 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 Matheus quem já se inscreveu quem já se inscreveu que eu vi que vários me mandaram aqui professor me inscrevi professor professor quem se inscreveu maravilha Dona Ana o André vai lhe mandar mensagem André deu caminho para Dona Ana Dona Ana que foi assistente de ninguém menos que Gilberto Freire pessoal é uma honra é uma honra ser professor dela se alguém tem dificuldade em parcelar etc fale com o André olha Colombo André é este que está fixado aqui ô meus queridos obrigado vendo aqui um pessoal aqui ó ó professor não consegui me parcelar fale com o André Carla minha querida amiga Everson meu aluno que some e que volta Chico Arthur Elis Eric Juliana Lorenzo Uenzo a Regina aqui destino o globo Rita Luiz Gilberto Inácia o Miro a Maristela uma honra uma honra pessoal ah boa professor o rapaz acima perguntou se alguém que não sabe nada sobre o tema irá conseguir acompanhar sua aula sim porque é bem didática suas aulas e muito explicativa obrigado obrigado é aí pessoal não é papo de venda tá não é papo de venda aí vai uma relação de confiança se você confia na minha pedagogia ou na minha capacidade como professor esteja comigo eu vou ajudá-lo eu me vejo preparado para ensinar alunos com leitura ou aqueles que não tem leitura eu me sinto preparado para conjugá-los ô Priscila minha querida Arthur Eduardo então assim restam 15 vagas 15 vagas 15 vagas então eu como professor me vejo capacitado para poder ensinar aqueles que não tem leitura nenhuma que não conhecem o tema que tudo é muito superficial que acham que por exemplo Lula resume toda a história do comunismo no Brasil enfim estou terminando de lavar a louça e vou fazer a inscrição veja 15 vagas só para garantir o bônus da aula sobre este livro aqui então assim como vou saber se ganharei um bônus anunciado já comprei por Pix você está você está inserido já nesse nesse bônus aprenderão muito mais do que imaginam confiem na palavra do professor obrigado meu querido então assim eu não é um papo é evidente que eu preciso não é só uma questão de querer eu preciso porque é assim que eu ganho minha vida é assim que eu me sustento é assim que eu pago o meu aluguel eu preciso claro vender mas não vender de qualquer forma não se trata disso eu não quero corromper a minha aula corromper a minha alma corromper a minha pedagogia corromper a minha sala de ensino vendendo de qualquer forma então vocês poderão se inscrever até o dia 11 ponto depois disso ninguém mais ponto ainda ah professor nunca estudei o tema venha confie em mim confie em mim costumo dizer repito insisto sempre aluno meu não é meu cliente logo se não é meu cliente a minha relação com os meus alunos ela ultrapassa tá uma dimensão econômica comercial eu tenho um compromisso pedagógico de fazer com que você se desenvolva intelectualmente dentro do tema que a sua inscrição né indica interesse então assim esse é meu compromisso esse é meu compromisso restam 15 vagas para acessar a aula sobre este livro aqui que já está gravada então ó 15 vagas 15 vagas PT uma história Celso Rocha de Barros Celso Rocha de Barros PT uma história ponto ô Juliano bem vindo meu caro ô Marcelo obrigado costumo brincar Marcelo mas assim não é lá uma parcela que corrompa um cartão né estamos falando de 39 com 86 mas eu costumo brincar nas compras grandes que eu faço que não é o caso né porque o curso ele está bem acessível mas nas compras grandes que eu faço eu costumo brincar né parcelando em 10 vezes 12 6 aí eu não sinto já entrei na plataforma e os bônus aparecem lá é isso Luiz vocês já podem maratonar transformem o historiador do povo na sua Netflix é só o professor no celular do marido certo minha querida qual é a dúvida 10 vagas restam 10 vagas transformem o historiador do povo na sua Netflix ô Renan bem vindo bem vindo uma alegria 10 vagas 10 vagas é isso aí ó Inácia feliz também já recebeu acesso a sua plataforma maravilha maravilha quem mais quem mais acho que eu vou fazer o mate agora escrito o chimarrão tem seu valor né pessoal acompanha o professor desde o curso do Brasil Império o Thomas ainda vai me quebrar aulas excelentes quem comprar não vai se arrepender Juliano Guedes de Oliveira uma alegria ô Eduardo meu querido alegria minha querida Ana já estou assistindo as aulas sensacional sensacional uma alegria não pessoal assim é uma retomada importante difícil uma etapa de vida que eu confesso bem assim biograficamente inesperada eu não imaginei que eu fosse viver em algum momento da minha vida tudo que eu atravessei nesses últimos 80 dias então existe certo um um sabor existencial importante pessoalmente bem significativo de estar aqui lendo que vocês se inscreveram vocês não tem ideia não falo agora de de valor não falo de venda eu falo de uma emoção existencial quando eu leio assim me inscrevi professor sua aula tem significado o senhor me ajuda o senhor já me ajudou o senhor enfim o senhor me emociona porque não foi uma jornada fácil de vida então é importante é importante ler esse tipo de mensagem é importante mesmo assim então fujo agora um pouco do né entre aspas um pouco entre aspas da da divulgação do do curso em si pra colocar esse relato bem pessoal né bem pessoal porque não não foi uma época nada fácil cinco vagas cinco vagas cinco vagas o André corta a minha emoção o André corta a minha reflexão anunciando que restam cinco vagas o André colocou algo importante aqui ó já temos na plataforma 10 horas de aulas ou seja se você se inscreveu agora você já tem acesso a 10 horas de aula comecei com um curso sobre a constituição de 88 e até aqui não perdi e não quero perder nenhum curso do professor uma alegria pela quarta vez vou fazendo ter que honra obrigada professor não assim eu fico como eu disse eu fico muito feliz essas mensagens sempre fazem bem claro né mas nesse momento elas tocam num lugar bem sensível e bem importante bem importante bem importante então assim não é o primeiro curso que eu faço depois de ter parado com o meu trabalho é a primeira vez que eu estou vendendo algo no meu perfil depois de ter parado então tem toda uma retomada toda uma retomada toda pessoal toda juntos desde o curso sobre a constituição de 88 é isso o senhor abre o e-mail depende para que para que os meus alunos tem dentro do curso os ambientes para apresentar suas dúvidas suas questões e todas essas dúvidas eu respondo Davi meu querido estou novamente na trincheira obrigado pela confiança Valéria estou novamente ô meu querido Alex pessoal o Alex eu o encontrei certa feita no show do Getrotal em Porto Alegre e vejam só ele é meu aluno e eu do nada numa coincidência estava sentado exatamente ao lado do Alex vejam só o show em Porto Alegre e aí o meu aluno ao meu lado professor Thomas nossa senhor situações da vida a única coisa que não aumenta nos teus cursos no Brasil são os teus cursos é verdade é verdade isso é um fato isso é um fato eu seguro o máximo que eu consigo e o que a minha equipe consegue porque não é uma questão que eu decido sozinho mas eu decido ao lado de pessoas que pensam de um modo similar no sentido moral no sentido ético não show maravilhoso maravilhoso catarse catarse 100 vagas batemos a 100 agora nós temos 200 primeiros então se você já se inscreveu você já está aí terão acesso ao Graciliano Ramos ao Graciliano Ramos quem foi Graciliano Ramos como viveu o que fez como viveu Graciliano Ramos quem foi quem foi concorda com o que o Olavo dizia que os militares ajudaram o marxismo cultural nas escolas e faculdade abordarei isso no meu curso caso eu não consiga assistir no dia consigo acesso a aula posteriormente sim consegue as aulas ficam gravadas as aulas ficam gravadas quem se inscreveu tem acesso ao material ponto vocês terão acesso às aulas já gravadas aos bônus respectivamente adquiridos na largada quem se inscreveu já verificou isso tanto que já foi assunto aqui 10 horas de materiais já estão disponíveis para vocês estou feliz estou feliz estou feliz maravilha meus queridos maravilha pessoal os 200 primeiros reforço receberão acesso a minha aula que ainda não foi gravada sobre a vida a obra a biografia de Graciano Ramos ponto certo então meus queridos ó obrigado obrigado pela presença obrigado por estarem aqui o instagram está me notificando que eu preciso sair grande boa retomada o historiador do povo e aqueles obrigado mestre obrigado pessoal estejam comigo link no perfil link no perfil apoiem meu trabalho eu preciso de ajuda sigamos trincheira